Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vlog aqui no Simplifique com Dani Brito. Hoje é sábado, vocês vão me assistir na segunda, né? Então, um ótimo início de semana pra todos nós, muito abençoados por Deus. Gente, hoje é um dia muito especial, vai ter várias coisas legais pra compartilhar com vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou fazendo meus cuidados aqui com a pele, tá? Meninas, tô muito animada. Vocês lembram que eu falei que eu ganhei de uma seguidora minha um suporte pra encaixar o meu fogão e também o meu forno? Não é bem um suporte, é um móvel literalmente planejado. Peraí que o Gabriel tá conversando. Vai fazer barulho aqui. Agora sim, somos só nós. Lembra que eu falei pra vocês que eu ganhei de uma seguidora um móvel planejado pra embutir o forno e o meu cooktop? Então, gente, ficou pronto, eu fiquei muito feliz. E assim, ela não pediu pra indicar nada, ela falou, não Dani, apesar de que ela trabalha com isso, né? Ela é designer de interiores. Mas ela falou, Dani, não tô fazendo parceria, não é pra você indicar nada. Se você quiser, ok, porque eu falei que ia indicar ela. Não, se você quiser, ok, mas eu tô fazendo isso de coração. Ela me acompanha tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. E aí ela falou assim, nossa, eu tenho sido tão abençoada por você, principalmente nos louvores que eu posto lá no Instagram, aqui no canal. E eu sei falar muito com ela, ela falou assim, eu preciso retribuir de alguma forma. Gente, eu chorei quando eu li o depoimento dela. Eu fiquei muito emocionada. E aí ela falou, eu quero te retribuir, eu quero te abençoar. Eu sei que você ainda tá usando seu cooktop nessa prateleirinha, nessa fruteirinha de pinos. Então, eu trabalho com isso, eu posso te abençoar. Aí ela fez, entendeu? Aí também, gente, tem a Dai que vem aqui hoje. Minha amiga Dai. E eu vou fazer uma super surpresa pra ela, gente. Eu comprei um porta-tempero muito famoso na internet, ele é super famoso. Eu sempre vejo ele no canal da Sabrina, casinha da Sabrina. E a Dai, minha amiga, tá querendo, ó, há um tempão. Aí eu comprei o porta-tempero. Sendo que, assim, mesmo quando eu compro alguma coisa, consigo maquiar e falar. Mesmo quando eu compro alguma coisa, eu gosto de entrar em contato com a marca. Claro, quando é algo bom, né, gente? Você sabe que eu só indico coisa boa. Eu entro em contato com a marca e falo. Oi, eu sou youtuber, influência aí de dona de casa. Tô adquirindo seu produto. Vocês gostariam de oferecer algum benefício pras minhas seguidoras? Elas vão amar. Sempre procuro conseguir desconto pra vocês. Aí, meninas, a dona da marca, ela é um amor. Ela é um amor de pessoa. Me atendeu tão bem, sabe? Tão bem que ela até me enviou algumas coisas de mesa posta. Então, o porta-temperio eu realmente comprei pra dar pra minha amiga Dai. E as coisinhas de mesa posta, ela me enviou. E aí, ela deu condições especiais pra vocês, que são minhas seguidoras. Eu fiquei toda feliz. E eu já vou abrir, porque chegou ontem. Mas eu queria abrir junto com vocês. Eu já vou abrir. E aí, eu vou mostrar pra vocês o porta-temperio da Dai. O kit de mesa posta, que ela mandou pra mim. E já explico pra vocês também quais são as condições especiais que ela deu pras minhas seguidoras. Tá, gente? Quero muito que vocês vão lá conhecer o trabalho dela. É lindo. Acho que vocês vão amar. Aqui tá a caixa, gente, que chegou lá da porta-temperio. O JH já abro com vocês. E eu quero muito mostrar pra vocês como ficaram alguns itens aqui na cozinha que eu trouxe lá da Bell Art. Mas antes, pra quem é minha seguidora nova aqui no canal e não sabe como que eu uso o meu cooktop. Olha, gente, eu uso ele atualmente em cima dessa estante de pinos, que é uma fruteira. Que, na verdade, o certo é ela ficar aqui, ó. Abaixo desse porta-temperinho aqui, ó. Entendeu? Esse aqui eu comprei lá na loja Caçula. Tanto a casinha, que é um porta-tempero, quanto esses potinhos. Nós compramos esse fogão cooktop quando chegamos aqui nesse apartamento. E aí a gente tava esperando pra poder fazer o planejado. Entendeu? E aí, enquanto não fizemos o planejado, a gente usou ele em cima dessa fruteirinha aqui de pinos. Ela é lá da Casa e Lazer. Aí é isso, gente. E assim, não ficou perigoso. Ficou muito firme. Nunca aconteceu nenhum tipo de acidente. Mas, graças a Deus, vai chegar ao final isso. E hoje vão embutir aqui o nosso forno. O nosso forno atualmente fica lá no quartinho de serviço. E aqui tá o galeteiro novo. Eu sempre falo com vocês, né, que eu só trago pra minha casa aquilo que eu sei que eu preciso e que eu vou usar. E tudo que eu adquiro, gente, comprando, recebidos, só coisa que eu vou usar e que eu amo, né? Então eu tô usando com azeite e vinagre. Sendo que esse azeite que tá aqui é o de cozinhar. Não é o extra virgem. É aquele outro vermelho que eu sempre mostro. Que vou usar aqui no meu dia a dia. E aí tá assim. A nossa pia. E agora eu vou ficar mais satisfeita ainda com o móvel embutido, tudo planejado. E em breve, se Deus quiser, vamos fazer o DIY com porcelanato líquido na pia. Vocês vão ver em breve, se Deus quiser. Agora vamos lá abrir o porta-tempero. Vamos lá, vou abrir. Ai, meu Deus! Ela mandou! Olha, gente, que coisa boa! Isso aqui, gente, é tipo um jogo americano, um porta-pratos infantil. E ela falou pra mim que esse mês, até... Eu vou colocar aqui, até essa data aqui que vai estar aparecendo pra vocês, é uma promoção do mês das crianças. Que quem comprar um porta-tempero vai ganhar um item desse daqui, ó. Pra você usar com o seu bebê. Já vou dar pro meu sobrinho. Aqui tá o porta-tempero maravilhoso. Veio reservadinho dentro de uma outra caixa. Ah! Que graça! E esse aqui, meninas, é o kit que ela falou que ia mandar pra mim. De presente! Que lindo! Vou colocar aqui na mesa, pra mostrar tudo em detalhes pra vocês. Meninas! Abri aqui. Ai, gente, tanta coisa linda! O nome dela é Natália. Ele é um amor de pessoa. Vou passar o Instagram aqui pra vocês conhecerem. Ela me atendeu no WhatsApp. Enfim, deixa eu mostrar primeiro, depois eu explico tudo. Veio esse porta-pratos. Que é a coisa mais fofa! Vou dar pro meu sobrinho Júnior. Ele vai amar, eu tenho certeza. E é isso aqui, gente. Aquilo ali eu comprei. Esses daqui ela me mandou. Assim, eu nem pedi. Eu tinha pedido algum benefício ou desconto pros seguidores. Que vocês sabem que eu gosto de mimar vocês. Mas ela falou, não, Dani, vou te mandar também. Eu vi que você gosta de mesa posta. Vou te mandar uns itens aqui. Aí ela me mandou esses porta-pratos. Tipo um jogo americano. Tipo um suplá, sabe? Pra colocar o prato. Me mandou quatro, gente. Gente, Nath, tô muito feliz. Ele é muito lindo. Muito a minha cara. E essa cor é uma madeira meio acinzentada. Aí veio também quatro porta-pratos de sobremesa. Que eu já tô doida. Pra usar com café da manhã, café da tarde. Vocês sabem que eu amo. Olha que garcinha, gente. Vem até o porta-copo. Um kit completasse que ela me mandou. E olha isso. Completo mesmo. Vem até o porta-guardanapo. E eu já, né? Sou papo nem nada. Já coloquei aqui pra ver como é que vai ficar. Olha que romântico. Que amor. Esse guardanapo é o que eu trouxe lá da Bel Arte. Vocês viram aí no último vlog, né? E ficou muito lindo. Nath, muito obrigada por esse recebido. Maravilhoso. E agora, gente. O maravilhoso. Glamuroso. Lindo. Muito famoso na internet. Porta-temperos. Quando eu vi lá no canal da casinha da Sabrina. Eu me apaixonei. Não pra usar aqui na minha casa. Porque como eu já acabei de mostrar pra vocês. Eu já tenho um cantinho de temperos. E amo. Tô muito satisfeita. Só que esse daqui é muito lindo, gente. E a minha amiga Dai. Ela tava querendo muito um porta-temperos bonito. Diferente. De vidro. E aí, um dia eu falei. Dai. Tem um que é muito famoso na internet. Achei a sua cara. Vê se você gosta. E eu mostrei. Ela se apaixonou. E ela disse. Ah, amiga. Eu quero. E aí, o que que acontece? Eu sei que ela ainda não comprou. Aí, eu fui e comprei pra ela. De presente. Vou fazer uma super surpresa. Espero que ela ame. Tem esse daqui, que é de oito potinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas tem o outro que é com, eu acho que são dezesseis. Tem duas opções. E já vem com os temperos. Olha que lindo. Esses temperinhos que ela... Olha isso, gente. Vem até sal rosa. Que chique. Meu Deus. Pimenta. Não. Coentro. Cara, que legal. Dá pra colocar naqueles moedores. Ó, a salsa. Ela manda esses temperinhos aqui dentro como um mimo. Mas aí, você pode trocar. Se quiser, pode até retirar o adesivo. Não tem problema. Sai com facilidade. Os potes são de vidro. Tá? E eles são rosqueáveis. Achei uma graça. Tenho certeza que ela vai amar. Porque ela tava querendo muito, gente. E olha, ele roda aqui individualmente. Tô doida que ela chegue aqui. Pra eu mostrar pra vocês a reação dela. Então, meninas. A Natália, que é proprietária dessa marca. E tem outras até réplicas aí na internet. Mas ela é da marca original. Foi ela que desenvolveu esse produto. Então, é da marca oficial. Ela resolveu oferecer pra vocês frete grátis pra algumas regiões do Brasil. E são poucas as que não tem frete grátis. Porque tem algumas regiões muito interiores que sai, assim, absurdamente caro o frete. Então, ela não consegue dar frete grátis pra exatamente todas as regiões do Brasil. Mas eu já sei que Rio de Janeiro e São Paulo tem frete grátis. E pra você conferir se a sua região que você mora tem frete grátis, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai ter o WhatsApp dela. Você vai clicar nesse link e vai falar direto com a Natália. Ela vai te receber com muito amor. Aí você precisa falar, oi, tudo bom? Eu vi o seu produto lá no Simplifique com o Dani Brito. E eu gostei muito. Eu quero saber se a minha região tem frete grátis. Aí ela vai te falar, vai te atender com muito amor. E tem vários outros produtos de madeira. Ela mesmo que fabrica, tá? E eu espero muito que vocês gostem, que vocês vão lá. Assim, eu escolhi esse daqui pra dar, mas tem outras cores de madeira também que você pode escolher. Mais escuro, mais claro, que combine aí com a sua cozinha, tá bom? E vou deixar também aqui embaixo o link do Instagram dela pra vocês conhecerem, tá meninas? Gente, olha que coisa linda que eu recebi. Que carinho, que amor. Foi uma seguidora aqui do canal Lado Insta, a Claudinha. Beijo, Claudinha, minha querida. Deus te abençoe. Ela fez uma compra pra mim de duas capas de travesseiro e um paninho de copa entoalhado. E falou, Dani, eu deixei pago lá na Novex pra você de Madureira. Vai lá escolher a cor. Ih, gente, que gracinha. Ela me mandou o código. Então tá aqui, Claudinha. A Deborinha pegou pra mim, porque eu não pude ir à Madureira, né? E eu escolhi essa cinza. Vai combinar muito, né? Com aquela... Aquele jogo de cama de coraçãozinho que vocês viram. Muitas seguidoras falaram, Dani, ia ficar lindo com uma capa de travesseiro cinza. Olha aqui. Ih, esse pano de prato lindo, gente. É um paninho de copa. Amei. Muito lindo, Claudinha. Obrigada. Deus abençoe. Aqui, meninas, eles estão montando aqui o móvelzinho. Ele foi feito sob medida. E eu tava usando aqui o faísca, ó, pra limpar o forno. O nosso forno é esse aqui, ó. Fischer. Ele é muito bom. Gosto muito dele. Ai, gente, tô tão feliz. Nossa, só Deus sabe. Surpresa, amiga. Será que você vai gostar? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu já abri pra conferir. Ai, meu Deus. Caraca. E aí, me diz? Tempero, salsa, poçal, coentro, salsa, cominho, coral, manjericão, alecrim, orígono. Gente, mas é muito lindo. Eu queria um desse aqui já faz tempo. Eu comentei com você. Você comentou, né? Você gostou da cor da madeirinha? Eu achei o mais próximo, assim, com as suas coisas. Eu adorei tudo. Amei tudo. E ótimo. Não acredito. Que bom que você gostou, meu amor. Fico feliz. Caraca, vai caber direitinho lá no cantinho da minha pia. Vai. Um monte de bola. Ai, amiga, tô muito feliz que você tenha gostado. Porque ele é prático, né? Sim. É prático. Não ocupa muito espaço. De vidro. Já vem com tempero. Linda, você merece. Tcharararã. Gente, já instalaram ali o forno. Ai, ficou muito fofo. O que você achou, amiga? Fala aí. Nossa, eu gostei. Gostei muito. A pessoa trabalha muito bem. Porque ficou muito bonito. Muito bem. Eles arrasam, gente. Vamos lá? Vamos mostrar pra elas? Tchararã. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô quase chorando. Eu esperei tanto tempo por isso. Olha como ficou, pessoal. Não, e se antes eu já não era muito fã da cor da pia, agora então, olha a mudança drástica aqui. Olha isso, gente. A diferença que eu falo pra vocês. Uma pia clara. Olha só como ressalta a luz. Como é muito melhor na gravação, né, amiga? Bem diferente mesmo. Então, essa semana... Eu gostei. Ficou showbrando. Gostou, meu amor? Que bom. Então, essa semana... Eu acho que essa semana, né? A partir de segunda, o Gabriel vai fazer o DIY aqui. Aí vocês vão acompanhando. Oremos pra que tudo dê certo. Bom, gente, estamos no domingo. Dia seguinte. Eu quero mostrar pra vocês durante o dia, né? Porque eu acho que a luz é muito melhor aqui durante o dia. Acho não. Com certeza. Deixa eu vir pro lado de cá pra mostrar pra vocês em detalhes como ficou. Olha. É de MDF. É um material muito bom. Tô muito satisfeita. Sério, gente. Fui dormir ontem feliz, encantada com essa nova fase. Muito obrigada, Jéssica. Você não tem noção do quanto você me fez feliz. Todos que me seguem aqui sabem que eu sou apaixonada por casa. Esse é o meu maior sonho. Deixar a nossa casinha cada dia mais aconchegante, linda. Pra nossa família, né? Pros nossos amigos. E também quero mostrar pra vocês como que ficou esse cantinho aqui. Que é o meu cantinho do tempero, olha. Eu comprei essa prateleira de pino justamente pra isso. Pra usar em conjunto com o porta temperos aqui. Eu acho que é uma combinação que fica tão fofa, né? Tão linda. Olha. Aqui eu costumo deixar o porta papel toalha, alguns potinhos. Aqui eu vou revezando o que eu vou colocando. Às vezes eu coloco umas panelas bonitas, decorativas. Às vezes eu coloco pães, biscoitos. Às vezes frutas. E aqui fica a nossa lixeirinha Rosé Gold. Eu tô pra trocar, gente. Eu quero uma lixeira maior porque essa daqui não atende aqui na cozinha. Uma caixa de leite que a gente coloca já vai embora o espaço. Fora que eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá oxidando. E eu limpo sempre, seco bem. Mas fazer o quê, né? E ali já tá o paninho de copa que a minha seguidora querida Cláudia me deu de presente. E é isso, pessoal. Muito feliz. O que vocês acharam? Eu acredito que vocês vão amar também. E como eu contei pra vocês ontem, né? O Gabriel vai fazer um DIY aqui na pia. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa semana ele vai fazer. Aí eu gravo pra vocês, tá bom? É um procedimento que ele viu na internet. Pra revestir a pia com porcelanato líquido. Aí não precisa trocar a pia. Tem que lixar. Aí prepara o porcelanato líquido. E a gente escolheu fazer uma cor branco perolado. É um perolazinha. Que aí sim, né, gente? Vai ficar maravilhoso. E eu acredito que vai dar pra revestir até essa parte de cima aqui. Vai parecer que é tudo uma coisa só. Vamos ver. Com calma, né? Se você for nova aqui no canal, já te convido a se inscrever pra você receber esse conteúdo. Se Deus quiser que isso dê certo, sai semana que vem aqui no canal, tá? Quanto a cor, meninas, vocês estão vendo que é diferente, né? Esse daqui é super antigo. Já é um móvel que tinha aqui no apartamento quando a gente chegou. E aqui é branco. Mas pra mim tá super ok, sabe? Porque mesmo que a gente encontrasse uma peça parecida com essa, não seria igual. Porque quando a fabricação é diferente, você não compra a placa tudo junto e faz tudo junto. Sempre fica diferente, né? A tonalidade. E dessa daqui a gente não tava encontrando mais. A Jéssica me explicou. Ela acredita que esse modelo aqui talvez esteja até fora de linha. E eu não fiz muita questão, gente. Porque na verdade, tudo que vai aparecer é isso aqui, ó. Essa partezinha que está contornando o forno. Porque isso daqui, como eu falei pra vocês, a gente pretende, né? Revestir com o porcelanato. Então, pra mim tá super ok. Eu mesma escolhi branco. Até porque meus eletrodomésticos aqui são todos brancos, né? A minha máquina de lavar é branca. A geladeira é branca. A gente vai comprar aqui um depurador, um sugar branco. Então, é como se eu tivesse comprado um fogãozinho branco também. Aí, só esclarecendo a questão da cor pra vocês, tá? Eu acho que essa cor aqui deve estar fora de linha. Então, gente, finalizando esse vlog por aqui. Inspirando vocês a continuarem a sonhar. Eu sonhei com isso, com esse momento. Quem me acompanha desde o início sabe que eu sonho com esse planejado há quatro anos. Quase quatro. Desde que eu casei. No apartamento antigo a gente também não tinha. E é o que eu sempre falo pra vocês, meninas. Tudo tem seu tempo. Continuem com a sua fé. Continue perseverando. Trabalhando. E colocando tudo dos seus planos na mão de Deus. Porque Ele faz. E tenham paciência, sabe? Graças a Deus, eu tenho um coração paciente. No iniciozinho do casamento eu ficava muito ansiosa. Mas depois eu fui aprendendo a esperar no Senhor. E sabendo que é muito bom quando as coisas acontecem assim gradativamente, sabe? Eu acho que é mais gostoso conquistar as coisas aos poucos. E seja por meio do meu trabalho. Seja por meio de presentes. De pessoas que me abençoam. De uma certa forma ou de outra. Isso chega na nossa vida. Então tenham paciência. Saibam que tudo acontece no tempo de Deus na nossa vida. Não desistam. Não digam. Ah, isso aqui não é pra mim. Eu tô sempre falando isso aqui com vocês. Teve um vídeo que gravamos recentemente, Gabriel e eu. Contando a nossa história. Do iniciozinho do nosso casamento. Então pras novas seguidoras que não assistiram. Vou deixar o link aqui embaixo. Pra te inspirar a crer e a construir também. E alcançar aquilo que você deseja. E aqui tem muito mais coisas que a gente deseja. Isso é só a pontinha do iceberg. É só o início, tá? E eu tô muito feliz por poder compartilhar essa conquista com vocês. Que eu sei que vocês me amam. Amam ao Gabriel. Vocês torcem pela gente. Vocês oram por nós. Gente, muito obrigada por isso. Cada oração de vocês. Cada mensagem que vocês mandam de carinho. Isso só dá mais força pra gente. E Jéssica, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada mais uma vez. Como eu falei, meninas. Foi um presente de uma seguidora muito querida. Inclusive a Jéssica já veio aqui em casa. A gente já se conheceu há muitos anos atrás. Eu nem lembrava dela. Ela é amiguíssima da Camila. Que é como se fosse a minha irmã, a Camila. Vocês conhecem, né? Vou botar a foto aqui da Camila. Ela já veio aqui. Já gravei vlog com ela. Ela é como se fosse minha irmã mesmo. De verdade, gente. Se considera assim. E ela é muito amiga da Camila. E ela foi lá na minha casa. Na casa da minha mãe. Quando eu morava com a minha mãe. Faz muito tempo. Uma vez com a Camila. A gente se conheceu. Tanto que quando eu conversei com a Jéssica no Instagram. Eu falei assim. O seu rostinho não é estranho. A gente se conhece em algum lugar, né? Aí ela me lembrou que a gente se conheceu. Mas foi bem breve. Então não deu pra lembrar exatamente. Faz muitos anos. E aí a Jéssica me abençoou. E eu tô assim, Jéssica. Sem palavras. Pra te agradecer a altura. Eu só peço que Deus te abençoe. Te retribua. Com saúde, prosperidade. E tudo de bom. Tá, meu amor? É assim, gente. Mesmo sendo um presente. Eu faço questão de divulgar aqui o trabalho da empresa de planejados. Que é parceiro lá da minha amiga Jéssica. Que eles fizeram pra gente. Eu vou deixar o Instagram. Vão lá conhecer o trabalho deles. É lindo. E assim, eu não conhecia a empresa, né? Não conhecia o Paulinho, que é o responsável pelos planejados da empresa. Mas a partir do momento em que eu conheci ele. Que eles fizeram esse trabalho aqui na minha casa. Eu amei. E super recomendo pra vocês, tá bom? Vai lá conhecer o trabalho deles no Instagram. E se você for lá, eu peço muito que você, por favor, deixe uma mensagenzinha. Oi, vim do canal da Dani. Que eu falei com eles. Olha, eu vou divulgar vocês lá no meu canal. Porque vocês são muito bons. Aí ele agradeceu. Ficou tudo feliz. Ele é muito gente fina. Ah, eu gostei muito. O Gabriel e eu fizemos... Vamos fazer até um orçamento com ele. Pra ele fazer uma... Uma estantezinha pro teclado do Gabriel. Que a gente quer colocar aqui na sala. Lembra? Eu sempre falo que ele quer botar o teclado aqui. Aí ele vai passar um orçamento pra gente. Então, se você for lá no Instagram dele e fala Oi, Paulinho. Aqui é a seguidora da Dani. Vim te conhecer. Eu acho que ele vai ficar bastante feliz. Eu apresentei meu trabalho. Ele amou. Mas a gente não fechou parceria não, tá gente? É só uma indicação mesmo. De uma pessoa que amou o trabalho. E a Jéssica, ela trabalha com designer de interiores. E ela veio aqui na minha casinha já. Quando a gente marcou, né? Já tem um tempinho. Ela veio aqui com a Camila me visitar. Eu nem gravei. E ela vai fazer uns designers pra aqui, pra casa. Eu falei pra ela as coisas que eu queria. E tudo mais. E aí quando estiver pronto, eu vou trazer ela aqui em casa. E aí a gente vai gravar pra vocês. Vamos apresentar o trabalho dela pra vocês. Aí sim, vai ser tá. Então é isso, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Pra você que assistiu aqui até o final. Eu te agradeço demais. E que Deus te abençoe, te retribua. Que você fique aqui comigo no Simplifique. Acompanhe as novas decorações. Um grande beijo, tá? Que Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo. Tchau.